Fala aí galera, mas esse que tá falando é o GG Vezica e hoje eu tô aqui pra mais um vídeo galera Um vídeo diferente, é desafio do Funk Queen Moj E vamos ver se eu acerto alguns aí ó Cês vão tá vendo aí ó Se vocês quiserem mais desafio desse, deixa muito like aí, beleza? Desce, bundão, balança, bundão Vê, o jeito que eu não sei, véi Ah, moço, véi Pancadão, véi Teu bundão balança, não, pera... Teu... teu bumbum balança então, joga Não é o esqueci, véi Pelo desenrola, flexiona... Não é o esqueci, véi Até agora eu não acertei nenhum Então, joga essa potra aqui, toma, toma Ahn... Carro vermelho... Carro vermelho... Eu... 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 Goрьму... I... Eu... Um... Eu... Acho que é Transarian MCWM Eu acho que é Vamos ver Transarian e eu quero nossa traseira Ah moleque Pelo menos um Essa mulher Apelida Hum Formiga Hum Não sei ver Ah Pensei em Tanajura Acho que eu ia Tanajura Tanajura Se você está gostando desse desafio Já deixa o like Próximo ai Hum Violão Hum Não sei ver Ah tá entendi Tão 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 Ela sabe bigodar A moleque acertei, mano Porque eu vi o bigode, mano Agora eu acho que é, mano Vamos ver Ela sabe bigodar Pergunta pra cá, você tá Foi difícil Ah, cara bacana Foi difícil pra você acreditar Que eu sou um cara bacana É isso mesmo Foi difícil pra você acreditar Que eu sou um cara bacana Acertei de novo, né Acertei acho que dois Não esquece logo isso e vem com tudo aqui pra cama Foi difícil pra você acreditar que eu sou um cara bacana Lourinha apaixonada Mas cara, eu não sei se é apaixonado nessa, não Se fosse apaixonado nessa menina tinha um trem pra cima Não sei, velho O cara acabou, mas esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixem muito like se você gostou E no próximo vídeo que eu trago mais Saliu, falou e tchau